E agora galera, colocamos aqui 5 litros, vamos colocar mais um aqui para garantir, mas já foi feita a troca. Então está saindo rosa aqui, tudo bem, por conta do retorno está bem em cima aqui na entrada, mas vai acionar mais uma vez a ventoinha, vai descer, a gente vai completar, vai deixar no nível, vai fechar o sistema e vai deixar acionar a ventoinha mais uma ou duas vezes a fim de eliminar quaisquer bolhas no sistema. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Nando Fonseca, seja muito bem-vindo ao meu canal e o vídeo de hoje o mais simples e o mais clássico, né? Corsinha 96, né? Estou aqui com o meu amigo Diego, parece aí Diego. Oi pessoal. E agora a gente vai fazer a troca, a limpeza e a troca do sistema de arrefecimento, da água do radiador. É bem simples galera, você só vai precisar utilizar um fluido pronto ou para misturar, concentrado e água da rua. Vamos lá. Pessoal, é bem simples, tá? Primeira coisa, a gente vai abrir a tampinha aqui do reservatório. Motor frio tá, isso é importante, porque a gente vai usar o motor para jogar a água fora, utilizando a bomba mesmo, tá? Você vai tirar essa mangueirinha de retorno. Aqui pessoal, toma cuidado para não quebrar ou rasgar a mangueira. Então vem na manha aqui, tá? Vem girando e vem puxando. Beleza. Vai colocar a mangueirinha aqui para baixo. Agora galera, a gente vai colocar a mangueira aqui dentro do reservatório. Com o retorno solto, a gente vai completando aqui, mais ou menos a mesma vazão que saiu aqui. Aqui pessoal, o vídeo está bem acelerado, tá? Esse processo aqui é lento, mas é importante que você utilize a bomba de água, acelerando e guspindo essa água, né? Jogando fora, para fazer a limpeza, com a água da rua mesmo, tá? Então vai, conforme ele for acionando a ventoinha, ele vai abrindo a termostática, vai jogando essa água fora, você acelera mais e vai completando com água, até a água sair bem mais limpinha. Você vai ver que ela vai sair praticamente transparente, se não sair totalmente transparente já, né? E aí, pronto, está feita a primeira parte da limpeza. Aqui galera, a gente vai colocar com o motor desligado, a água no retorno da mangueira, da água da rua. E a gente vai deixar circulando. Importante que esse procedimento seja feito com o carro desligado, tá bom? E um detalhe, turma, que eu esqueci de avisar vocês lá no início do vídeo. Se o carro tiver ar quente, é importante que você deixe ele na velocidade máxima e com o ar quente no máximo, tá? Isso para a gente também fazer a limpeza do radiador interno, tá bom? E depois que você fizer aquele procedimento de limpeza com o motor ligado, utilizando a bomba, com o motor desligado, a gente faz esse processo inverso, porque a água vai circular por todo o radiador, vai voltar, né? E vai conseguir passar e limpar por completo. O retorno livre de novo. E agora a gente vai ligar o carro e vai adicionando aqui conforme for saindo aqui no retorno. Aqui pessoal, conforme vai esquentando, você vai completando, tá? Porque ele vai abaixar o nível e você completa e deixa no nível máximo, um pouquinho acima do máximo, tá? É comum que saia um pouco de fluido pela mangueira de retorno, até porque a mangueira de retorno está logo acima da entrada da água para o sistema do radiador, tá? Então é comum essa água já começar a sair um pouquinho rosinha ou da cor que você colocou aí. Mas logo que liga o sistema, essa água toda passa para o radiador, né? Vai circular e você vai completando, tá bom? E agora galera, colocamos aqui 5 litros, vamos colocar mais um aqui para garantir, tá? Mas já foi feita a troca. Então está saindo rosa aqui, tudo bem, por conta do retorno estar bem em cima aqui, né? Na entrada, mas vai acionar mais uma vez a ventunha, vai descer, a gente vai completar, vai deixar no nível, vai fechar o sistema e vai deixar acionar a ventunha mais uma ou duas vezes a fim de eliminar quaisquer bolhas no sistema. E aí 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 Como vocês podem ver aqui no timelapse, é... Tinha bastante bolha no sistema, tá? Bastante ar, né? Então essa água subiu ainda, mas algumas vezes E Eu só completei aqui com mais meio litro, né? Você viu que ele dá uma subida aí, né? Sai todo esse ar Aí ele sobe, solta esse ar todo Ele vai descendo Importante não deixar descer muito Vai completando até o nível máximo Coloca a tampinha Espera acionar mais uma ou duas vezes E pronto Acompanha pra ver como é que está a temperatura dentro do carro E ver se tem algum tipo de vazamento também Provavelmente vai estar tudo ok E pronto O seu sistema tá com... Tá novo, tá limpinho E com fluido Agora sim O seu motor vai trabalhar na temperatura correta Vai acionar a ventoinha da forma correta E acredite Você tem até economia de combustível Com sistema de arrefecimento em ordem Fora Que você estará protegendo E aumentando, prolongando a vida útil Como deve ser Então galera Depois Que terminar de fazer A retirada do ar Põe a tampinha Fecha Monitora Vê se o nível abaixa Não abaixou Tá ok Pressurizado Sem vazamento Coisa fina Beleza? Gostou desse vídeo? Já deixa aquele like Já se inscreve no canal Se você não é inscrito Dúvidas? Deixa nos comentários Até a próxima